Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Neste vídeo eu estarei reagindo a bem ou mal Frisk e Chara, ou Chara, acho que seria Chara, né? É que sei lá, na minha cabeça sempre foi Chara. Enfim, Undertale da Iron Master, eu gosto muito de Undertale, eu fiz um vídeo de meia hora ontem falando sobre a música do Papai da Batata. Eu gostaria de compartilhar que eu decorei aquela música. Você vem e pensa, nossa, como decorou? Faz menos de 24 horas? Que eu escutei pela primeira vez, no caso? Faz. Digamos que eu tenha decorado ela. É assim, é que eu gostei tanto da música e ela realmente me marcou muito aquela música. E quanto mais assim eu cria esse tipo de ligação, eu diria, com a música, mais fácil se torna pra eu decorar. E desde que eu tinha escutado ela, depois eu encerrei o vídeo e eu gravei ontem de madrugada, eu fiquei escutando, 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 até dormir. Depois eu acordei, escutei tanto hoje. Claro, assim, se for, se me perguntar, ah, canta agora, assim, sabe? Aí assim, caralho, mas se começar a escutar o beat, eu consigo acompanhar a música totalmente. Eu decorei, nossa, foi a música mais rápida que eu já decorei, definitivamente. E até porque não é uma música, assim, complicada, sabe? É uma música mais calminha, mais tranquila, uma música que eu realmente gostei muito. Então eu tive uma grande, uma enorme, uma gigantesca facilidade para decorá-la e decorei mesmo. E estou curioso agora por essa música do Iron Master, Frisk e Chara. Eu até dei uma breve pesquisada, sabia que eu ia lançar essa música. Dei uma breve pesquisada, só pra eu estar um pouquinho mais por dentro, porque pra esse tipo de tema, eu queria mesmo estar quase que 100% mesmo dentro, sim, do tema, pra poder entender melhor mesmo. Então eu tô por dentro da história, né? Quer dizer, não que eu não estava antes, mas agora resolvi dar uma boa relembrada mesmo essa questão da Frisk e da Chara. Então agora está tudo... Desculpa. Então agora está tudo muito claro, né? Acho que o título Bem e Mal é o que combina justamente pelo modo como as pessoas são, sabe? De certo modo, elas acabam representando o bem e o mal. Ou o mal e o mal, né? No caso, se for considerar a rota genocida, né? Porque seria como se a Frisk estivesse meio que possuída. Possuída talvez não seja a palavra exata, mas... Controlada? Dominada? É, acho que são palavras que se encaixam mais pela Chara. Então veremos. Estou realmente curioso pra ver o que eles vão falar aqui e pra saber quem é que vai fazer cada uma das personagens. Ontem, se eu não me engano, foi a Purple Moon que tinha feito a Frisk na música do Papai dos da Batata. Eu imagino que ela não deva fazer a Frisk e a Chara. Eu imagino que ela faça só a Frisk e não a Chara. Porque eu acho que ficaria algo um tanto quanto confuso, talvez. Principalmente por ser a mesma voz e tudo. Não sei se ela conseguiria fazer... Fazer, não assim, brincar com sua voz como o Papai dos da Batata. Que ontem ele fez tanto o Sans quanto o Papai dos e... Eu ainda comentei, né? No vídeo que, justamente, ficam coisas totalmente diferentes. Ficam vozes totalmente diferentes, sabe? Quem não conhece o cantor, sabe? Na verdade, não saberia que é ele fazendo os dois personagens. Que eles estavam dialogando entre si, sabe? Já a Purple Moon, não sei se ela teria, assim, toda essa... Como pode ser, essa... Não sei se ela conseguiria fazer isso, exatamente, sabe? Até porque eu não vi a Purple Moon cantar tanto quanto eu ouvi o Papai dos da Batata. Então, eu diria que a voz dela não é tão conhecida, assim, por mim. Quer dizer, eu conheço a voz dela, sei qual é a voz da Purple Moon. Mas o que eu quero dizer é que, como eu ouvi ela cantando bem menos que a voz do Papai dos da Batata, É como se eu conhecesse a voz dele muito mais. Espero que tenha ficado claro. Então, vamos ver, né? Bom, só um detalhe que eu acho que eu acabei de cansar. Que a Purple Moon poderia fazer a Frisk. E a Kara poderia ser a Nika. Acho que é a Orphali, não. Acho que é mais provável que seja a Nika. Ou, talvez, alguém de fora do Omnigrofo. Mas acho mais provável que seja a Nika. Não sei, vamos ver. Ah, ou a Liz. A Liz é uma... Hum, talvez seja a Liz mesmo. Não sei, vamos ver. Estou realmente muito curioso para ver quem vai fazer a Kara em 3, 2, 1 e... Já. É, a Nika e a Purple Moon. É, a Kara pela Nika. Sabia. Demônio que foi jogado do céu. Tão machucado, uma cabra vem me ajudar. Me parece amigável esse Asriel. E pra sua família ele quis me levar. Eu não tenho por que voltar. Seremos como uma família. Mas tenho ideias pra explorar. Sinta outra mente dentro da minha. Aquela torta ouve-me passar mal. Isso é tão engraçado. Uma risada pode ser fatal. Só depende do caso. Aquelas flores me fizeram cair. Eu só tenho um pedido a fazer. Me leve pra superfície. Eu quero ver. Aquele belo jardim antes de morrer. Asriel sempre seremos você e eu. A pessoa pra me amar. E se torne um Deus. Saiba que não fui eu que causei isso tudo. Eu sei quem está me assistindo de outro mundo. Bem ou mal. Não sou eu que escolho afinal. Cada um que ajudou. Cada um que beijou. Cada um que você salvou. Cada um que matou. Essas escolhas são suas jogadoras. Então me diga pra onde eu vou. Esse nosso rio não resta. Como é que é depois? Você não pode se defender. Então posso apagá-la. Eu não tenho. Sou uma opção. Essa não vai roubar. O que virou. Não é que eu compede isso de completa. Então faça escolha certa. No fim são só dois lados. Da mesma moeda. Nossa. Ok, Fiat Front termina de um ótimo modo. Gostei justamente dela se intercalando bastante também. Onde estou? Que lugar peculiar? Pra onde vou? Uma flor. Ela não quer me ajudar. Tantos monstros que vivem aqui embaixo. Eu ouvi que são horríveis, mas parece o contrário. Mesmo assim, preciso sair daqui. Eu sei que quer me impedir, mas não me ferir. Eu consegui fazer tantos amigos aqui dentro. Nunca pensei que iria. Como escrevemos momentos, sentimentos, pensamentos. Eles não querem me ferir, somente sair do do vento. E eu sei que de algum jeito eu ajudaria. Mas, estando viva, eu preferiria. O rei, a rainha, amigos, família. Eu prometo que juntos veremos o salão um dia. Eu estou muito preocupado porque acho que vai evoluir de um modo assim, neto. E é estranho. Não? Por jeito, a música já está com uma... Não? Por jeito, a música já está com uma vibe assim de estar acabando? Não? Por jeito, a música já está com uma vibe assim de estar acabando? Não? São só dois lados da mesma moeda. Então, eu tenho uma pergunta pra você. Você acha que a terra pior das pessoas pode mudar? Que todos podem ser boas pessoas se apenas tentar? Eu tenho uma pergunta melhor pra você. Está um belo dia lá fora. Pássaros cantando. Flores desabrochando. Em dias como esse, crianças como você deveriam estar queimando no inferno. Ok, não. Eu achei que iria acabar assim, mas ok. Eu gostei da música. Sabe, até foi diferente do que eu achava que seria. E ainda bem que foi. Porque sabe o que eu achei que aconteceria? Só um pouquinho. Desculpa. Eu achei que começaria ali com a parte da Carol e tal. Depois ali a morte dela. Depois entraria a parte da Fritz. Que ia ser uma coisa mais tranquila, né? Mais de boa. E depois sim, evoluiria assim pra um... Pra um caminho ruim, né? Eu jurava que iria entrar assim num ponto da rota genocida. E de todo mundo morrendo. E ainda bem que não entrou. Comentei no vídeo que eu sei hoje de manhã. Que é a música do Papai e da Batata. Que eu acho tão estranho. Que na rota pacífica. Igual mostra ali na música dele. É uma coisa assim tão bonitinha, sabe? Tudo tão tranquila. E chega na rota genocida. É uma coisa assim mais preocupante, eu diria, né? Sem todo mundo morrendo, né? E eu achei que iria trazer isso na música. E eu fico muito feliz por não ter trazido. Justamente porque... Poxa, ele tava com aquela vibe tão boa. Que a música do Papai e da Batata tinha trazido, sabe? Uma coisa mais tranquila. Mais... Sabe? Mais... Como poderia dizer? Mais pacífica. Como é o nome da rota mesmo que a música dele segue. Mas ainda bem que justamente não teve isso lá do que eu esperava. Eu tava... Eu jurava que iria virar assim pro saldo. Para falar da rota genocida. E ainda bem que não. Mas eu gostei muito dessa música. Justamente porque acaba mostrando um pouco esse lado. Dessas duas personagens. Primeiro ali da Carol, né? Caindo ali. Encontrando o Ars... O Ars... O Ars... Ui! Não sai o nome dele. O Ars... Riel. Isso. O Ars Riel. Deu. O Ars Riel. Tá. Nossa. Na dicção, às vezes, é muito falha, né? O Ars Riel. E ela encontrando ele. Depois encontrando a Toriel. O Ars Gorr. E mostrando assim que... Né? Não... Talvez não fosse tão... Não assim mostrando que talvez ela não fosse tão boa. Mas sim... Parecendo um tanto quanto estranha, né? Assim, algumas frases e tudo. Depois, mesmo ali no refrão também. Tem uma frase muito estranha. Deixa eu ver se eu não acho aqui a letra. Só porque tem uma frase específica no refrão que eu só gostaria de comentar. Cadê aqui o refrão? Cadê? Aqui, ó. Na parte da... Que a Ara fala, ó. Se não pode defender, então posso apagá-la. É, assim. A gente já percebe que a personagem é um tanto quanto estranha, né? Enquanto na parte da Frisk já traz uma coisa assim mais... Mais tranquila. Traz como se fosse realmente ali da rota... Pacífica, sabe? Então, assim, a gente vai notando esse tipo de dualidade, né? De uma personagem que já nos dá essa ideia de ser ruim. Enquanto a outra dá essa ideia de ser boa. Talvez não necessariamente boa e ruim. E sim cruel. Uma cruel e a outra empática. Eu acho que essas duas palavras seriam melhores para definir. Sabe? Enfim. Mas eu gosto muito da ideia que justamente dá. Sobre essas duas personagens. E assim como eu também gosto muito da ideia da voz da Nika. Cair tão bem como a Kara. Justamente quando a gente para para pensar em uma personagem como a Kara. Justamente como alguém ruim. Como alguém cruel. Uma voz assim mais forte. Eu diria como a da Nika. Acaba caindo bem. Enquanto a voz assim mais... Mais... Talvez... Mais infantil. Assim com um tom mais infantil. Como a voz da Purple Moon. Cai bem com uma personagem como a Frisk. Puxando assim mais para esse lado ali da pacifista né. Justamente porque acaba trazendo assim esse lado mais ingênuo. Acaba passando assim mais essa ingenuidade. Coisa que a voz da Nika. Não que não passe. Mas eu diria assim que... Que passa mais... Se eu tivesse que escolher entre qual que passa mais assim um lado de... Como é que é? Qual das vozes assim passa mais ingenuidade? Eu diria que é a da Purple Moon. Enquanto a da Nika. Eu diria que passa mais esse lado assim da... Da falta de ingenuidade. Da falta de inocência. Não encontro uma palavra exata. Pensei em algumas que poderiam se encaixar. Mas eu encontro uma exata. Então eu prefiro usar falta de ingenuidade. Falta de inocência mesmo. Sabe? Enfim. Então eu gosto justamente dessa imersão. Que a música causa. Nesses dois tipos de personagem. Até porque... Me surpreende bastante. Aqueles acabam até aqui falando bastante coisa. Sobre uma personagem como a Kara. Porque ela não tem assim tanta coisa assim. Não é? Claro. Eu sei que de certo modo. A história acaba acontecendo ali. Independente da rota. As coisas vão acontecendo. Somente porque a personagem estava... Teve lá antes e tal. Então não é assim. Uma personagem que se não tivesse. Não ia fazer diferença. Mas ainda assim. Uma personagem que se vê pouco. Você vê muito pouco. Mas ainda assim. A música tem que falar bastante. E no final. Ela determina com o Sansa assim. O que eu achei que realmente iria entrar assim. Num ponto. Da frisca ali. Da rota de genocida. Ainda mais quando deu o Sansa ali no final. Ainda bem que não. Ficou uma coisa assim. Mais de mistério. Eu diria. Eu acho que é um bom termo. Que se encaixa para essa música. Mas eu gostei bastante. E vai para a amplia de músicas favoritas. E é isso. Eu acho que não tenho mais nada a comentar. Enfim. Então o vídeo foi esse. O link do vídeo original. Me encerra aqui embaixo. Aqui na descrição. E até o próximo vídeo. Tchau.